Vamos lá e rio, o dia do Ciclânia Eeeeeee, erguei Eeeeeee, erguei agora Oi olha a flor da laranjeira Alô Bahia, cheira mais que arueira Alô Bahia, a maiana já conhece Alô Bahia, no cheiro da laranjeira Alô Bahia, eu vou mandar tirar, vou mandar tirar Vou de laranja pro meu bem, se eu cheirar Eu vou, vou mandar tirar, eu vou Eu vou sim, vou de laranja pro meu bem, se eu cheirar Oi, olha a fruta laranjeira Alô Bahia, cheira mais que a arueira Alô Bahia, a baiana já conhece, olha o coral Alô Bahia, o cheiro da laranjeira Alô Bahia, eu vou mandar tirar, vou mandar tirar Vou de laranja pro meu bem, se eu cheirar Eu vou, vou mandar tirar, eu vou Eu vou, eu vou mandar tirar, eu vou Eu vou, eu vou mandar tirar, eu vou Eu viabá, viabá, eu viabá da nada pra nadar Viabá, viabá, eu viabá da nada pra samba Viabá, viabá, eu viabá da nada pra nadar Viabá, 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 eu viabá da nada pra nadar Viabá, viabá, viabá Papai, mamãe, não quer que eu suba no cajuê Meu Deus, eu subi o caju da galha do cajuê Papai, mamãe, não quer que eu suba no cajuê Meu Deus, eu subi o caju da galha do cajuê Se o vento soprar na beira do mar, meu amor Na beira do mar, meu amor Nesse mês, se não mergulhar, se o vento soprar Se o vento soprar na beira do mar, meu amor Se não mergulhar, se o vento soprar na beira do mar, meu amor Se o vento soprar na beira do mar, meu amor Se o vento soprar na beira do mar, meu amor Se o vento soprar na beira do mar, meu amor Boa!